e para ver se tá gravando é gravando Pois é olha só pessoal eu quero mostrar chegou hoje celular que eu comprei eu comprei pelo Mercado Livre esse celular que o Samsung S20 F é um celular para todo mundo comprando principalmente com o Snapdragon 865 essa é a versão que eu comprei olha aqui pessoal vem a nota fiscal tudo ok vou abrir esse vai ser o novo celular que eu vou usar para fazer é vídeo no meu canal eu tava precisando de um celular que tá uma qualidade melhor esse que eu tô usando para fazer o vídeo é o a31 que é uma bosta câmera não é boa tá pessoal é esse celular vista pelo site tá saindo uns dois mil e trezentos tem site mais barato tá eu só comprei lá porque eu já tô acostumado comprar no Mercado Livre sem vir com problema eu tenho sete dias para me devolver gratuitamente já os outros sites eu não sei como é que funciona a garantia então eu não arrisquei comprar por outro site por enquanto porque eu não conheço mas tem site mais barato mas para mim foi um pouco mais caro que eu comprei que eu comprei no cartão de crédito meu celular não parcelado o celular está aqui tá ao contrário né é esse 25 e bora ver se é o gala ai que susto pessoal acredito que eu achei que tava escrito é chino que é o processador e não é um processador ruim não gente bora ver aqui ó bora ver se vai estar escrito que é o processador certo porque tem muita gente comprando essa marca aqui tá vendo que o processador é chino sei lá que nome é esse mas não presta deixa eu ver mais o que vem aqui dentro só papelzinho de proteção só não é e bora abrir né e bichinho ver se é bom mesmo e o tchan tchan o papelzinho difícil abrir lacrado pela própria Samsung que tá aparecendo pelo menos Vou ter que cortar, né? Prontinho Negocinho, ok Pra poder abrir, colocar o chip Carregador Ok Bora ver quantos volts É carregador simples, pessoal Que vem aqui, pelo jeito Não é carregador rápido Ó o cabo Cadê uma coisa que veio também? Gente E vem fone de ouvido Coisa que é rara se você me mandar É o fone de ouvido, ó Ó, fone de ouvido Deixa eu ver o que caiu aqui É, veio um trem aqui que eu não sei dizer o que que é Mas o celular, pessoal Ok Bonito Vou ligar o celular pra mostrar Gente, é... Vídeo com o celular eu mostro depois Pra vocês, tá? Eu tô só mesmo mostrando que eu recebi o celular Bora ver se tá funcionando normal Filma no contrário, gente Ó, eu me revendo aqui Iniciando no Android Esse é meu novo celular, gente Ó Eu vou deixar agora configurado, pessoal Depois Depois eu mostro a diferença Desse celular que eu tô Que é o A31 Só pra vocês verem a diferença que vai fazer Nos próximos vídeos que eu vou gravar pro canal Tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal Eu dou continuidade no próximo vídeo Ou nesse vídeo mesmo Deixa eu ver Tô deixando, pessoal A câmera pela câmera frontal Do celular Vê se é boa Vê se presta Fala, pessoal Que é interessante A opção de você É... Virar A câmera Enquanto você tá filmando Tanto na frente Quanto atrás Eu acho que eu tô gravando em 4K Acredito eu Tô fazendo tempo Efeito Não tem como ficar bonito, né, pessoal É... O certo Eu vou virar a câmera Tá gravando desse lado Viu? Isso aqui é a câmera frontal Agora Gente, eu sou um péssimo analista Mas... Eu acredito que eu tô gravando Uma ótima qualidade Eu acho que eu tô gravando Vamos na frente Olha só, gente Porra, na minha cidade Não tem nada bonito pra me filmar Gente do céu Olha o que que eu vou caçar pra filmar Flor No quintal do meu amigo Não tem nada bonito pra... Olha só, pessoal Agora eu altero Agora eu volto pras flores Olha só Que belezura Falar a verdade, gente A flor tá mais bonita do que a realidade Que essas flores são muito feias Mas a foto tá bonita Olha só A flor tá murcha Olha só Isso aqui é só um testezinho, gente Que eu tô fazendo Pra ver se a câmera do celular é boa É se valeu a pena eu ter gastado Uns quebrados aí no celular Gente do céu Só tem flor feia Só tem nada bonito aqui pra mostrar na minha cidade Então É difícil fazer um vídeo Pra mostrar a resolução de um celular Olha só A qualidade Bonita Entendeu? Gente, eu não vou mentir pra vocês não No celular tá mais bonito do que na vida real Porque não tem nada bonito aqui Pra falar a verdade Mas o celular deixa até bonitinho, gente As folhas, olha só Qualidade bonita Show, show, show Ó, gente Agora eu tô aqui no negócio de É... Abóbora Olha só O tamanho da abóbora Da casa do meu amigo Ó o tamanho da bichona Entendeu? Olha só, gente Ó a nitidez da foto É muito bonita Na foto não Do vídeo que eu tô gravando aqui Entendeu? Aqui agachado E aí, pessoal A velocidade também que alterna Eu achei super rápido Entendeu? Ah, não tem nada bonito Me mostrar pra vocês agora não, gente Depois eu vou tentar Fazer outro vídeo E aí, pessoal 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 E aí, pessoal